Hum, essa girafa parece um pouco doente. Ah, Mila! Morphle! É terrível! Todos os animais pegaram a gripe animal e precisam ser levados ao médico. Nós podemos ajudar, Sr. Kennedy. Morphle, morfe em uma ambulância! Entrem todos vocês! Garanto que vão se sentir melhor rapidinho! Você não está feliz de trazer os animais ao médico, Sr. Kennedy? O que houve? Ora, mas é claro! Claro que estou feliz, Mila! Mas, esta tarde, muitas pessoas virão ao zoológico e não terá nenhum animal para elas verem. Hum, eu acho que eu sei o que fazer. Vamos para o zoológico! Morphle, morfe agora em um canguru! Que grande ideia, Mila! Acho que isso pode funcionar! Ah, olha, Vavó! É um canguru! Ai, que bonitinho! Vamos ver o que tem nessa jaula. Aqui diz... tigre! Hum, mas eu não estou vendo nenhum. Morphle, agora morfe em um tigre! Oh, aí está! Dono do zoológico! Onde está a girafa? Acho que ela está em uma das árvores. Ela gosta muito de ficar lá. Uau! Isso é demais! Macacos! Alô! Tem alguém em casa? Tem um elefante? Que estranho! Rápido, Morphle! Você precisa virar um macaco! Não! Um elefante é mais importante! Faz alguma coisa, Morphle! Alô! Macacos! O que? Um elefante? Aqui diz que você deveria ser um macaco! Você disse elefante? Onde ele está? Morphle, você precisa morfar em um golfinho! E um leão! Onde estão os passarinhos? Não consigo encontrar o rinoceronte! Os crocodilos ainda estão dormindo! Morphle, você precisa morfar rápido! Minha nossa! Que animal incrível! Esse animal é o mais legal de todos os tempos! Bom trabalho, Morphle! Morphle, você precisa morfar rápido! Abert2 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 Legenda Adriana Zanotto